Fala galerinha, Jedi Survivor hoje, Star Wars Jedi Survivor, um Souls-like continuação do Jedi Fallen Order E tá chegando, né? O jogo teve um adiamento recente aí, mas tá chegando, tá perto aí E eu tô muito empolgado, eu amei o primeiro jogo, eu sou muito fã de Star Wars, né? Eu tenho o Max Wing no braço, pra quem não dá pra ver? Eu tenho uma Max Wing aqui tatuada no braço, adoro, sou apaixonado E tô muito empolgado com esse jogo, o primeiro foi muito bom E ele é um Souls-like, né? Muito irado, você tem posturas de combate, você tem o universo de Star Wars E é muito legal, uma parte da história é canon, né? Aliás, várias partes da história são canon no universo de Star Wars Então a gente sempre conversa aqui, ah, não é canon, não é canon, mano Algumas partes desse jogo são canon, ou seja, conversam, né? Influenciam e, enfim, tem uma ligação direta com a história oficial, né? Então é bem legal isso É Disney, né, cara? Disney sabe ganhar dinheiro com as coisas, então aqui, ó Isso aqui é EA, né? EA? Mas é que o direito sou da Disney, né? Então é a Disney que tá liberando essas coisas pra ampliação do universo E por mim, que amplinho, adoro navegar por Star Wars Bom, deixa eu parar de falar e vamos chegar em play Ó E de puxar dois sábios, dá pra mostrar muito legal, né? É muito louco, mano Porque, tipo assim, tem muita coisa Quando você vai jogando o jogo ali, o jogo ele é meio curtinho Eu acho curtinho, mas acho que é porque é bom, né? Por isso que a gente acaba achando o primeiro curtinho É, e alguns combates são meio repetivos que eu espero que eles consertem isso nesse jogo, assim Mas uma coisa muito louca é que você tem uma variedade de coisas muito grande a fazer, né? Então você tem, tipo, as três posturas de arma, né? Você pode usar o sabre único, você pode usar um sabre em cada mão Você pode usar eles naquele modo poliarme, né? Ou sabre de duas pontas lá E você tem os usos da força, né? Então, pô, o cara te atira um míssil, você pode empurrar um míssil de volta Dá pra vencer os combates com qualquer fonte Você pode, tipo... O robôzinho fez o... Ai, mano, bom demais, tá maluco Ixi, ó Agora a treta vai ficar doida Enfim, comenta aí se jogou Jedi Fallen Orders Se você não jogou, jogue, tá? É um bom jogo E ele tá disponível em várias plataformas aí Eu acho que ele tá Game Pass Eu acho que ele tá, é... Playstation Plus Eu acho que ele tá EA Play Então, assim, deu um jeito de jogar, tá? Um baita jogo Se você gosta de Star Wars Fundamental Nossa! Tá bonita, hein, a finalização A curinha Ai, eu esqueci o nome do robôzinho, gente Eu amo esse robôzinho Ele é muito fofo Ele é muito fofo Esqueci o nome deles, acreditam? É ele que joga as curinhas, né? A gente acha Ele é muito bonitinho, mano Olha, olha, sabe onde pega? Ele deixa um rastro Cara, o jogo é muito bom, cara Ó, eu só não vou dizer que ele é Talvez o que temos melhor de Star Wars Porque eu sou muito apaixonado pelos Battlefronts, mano Battlefront é muito pica, né? Nossa, Battlefront 2, mano Como eu joguei Adorava, mano Apareceu o scanzinho ali, né? Que você pode escanear O compendium desse jogo é muito legal também Pra quem gosta de Star Wars, né? Você consegue escanear as criaturas Elementos do mapa Algumas coisas você consegue escanear E você consegue, com isso Enriquecer um compendium de histórias, né? Da história do Universal Wars É muito legal, cara Virada, né? Aí, ó Ele tá no modo... O menu tá bonito, simples E dá pra entender tudo Pelo menos eu que joguei o primeiro Já dá pra entender tudo O que tá acontecendo ali, né? As posturas do sábio ali embaixo O comando do droidzinho Eu quero muito rejogar ele Ele saiu otimizado, né? Versão otimizada pra nova geração e tal Porque como eu zerei o Fallen Order Lá no lançamento Tava falando Fallen Order, né? Não, do Survivor O Survivor ainda não saiu Queria zerar ele antes de jogar de novo, mano Ele é total localizado em português, tá ligado? Mano, é um baita jogo É um baita jogo É um baita jogo Gente, que escalada estranha Que ser esquisita pra colocar numa demo, né? Aí os lugares, as bonfirezinhas do jogo É isso aí, né? Você medita, né? Nossa! Que coisa linda, velho Tá maluco? E o mais legal é quando você olha o mapa Sem você saber que não é tudo explorável normalmente Os mapas são bem bonitos também O level design do jogo é bem bom Ah, e eles deram a entrevista Que eles otimizaram algumas coisas do Souls-like, né? Na qualidade de vida Porque, assim Primeiro é um Souls-like mais classicão, sabe? Você tem que ir andando pra fazer tudo Você tem muita rotação de mapa e tal E esse aí eles já disseram Que eles colocaram algumas elementos Que a gente viu na Elden Ring, tá ligado? Algumas melhorias de qualidade de vida aí É difícil o primeiro jogo, tá? Depois que você pega a mãe Ele facilita bastante Porque você fica bem poderoso Mas ele é difícil, mano Ele é difícil, ele é difícil É um jogo difícil Nossa! Olha o estado que ele deixou Olha o scanzinho, tá vendo? Ele mandou o scan ali E você adiciona, né? Gorgir No seu guia tático Cara, que raiva que eu esqueci o modelo desse robô, mano Tô extremamente frustrado, bicho Isso aí normalmente era as caixas de skin, né? Ai, ó Batata Caralho, bonita aquela jaqueta, hein? Frango a passarinho Ai, que raiva Eu sei que vocês vão nos comentários falar E óbvio, quando acabar esse vídeo Eu vou pesquisar no Google com o nome do droid Não é que eu tô bravo de ter esquecido Eu tô, velho Ah, esse gameplay é curtinho, tá? Já vai acabar, já, inclusive Infelizmente O jogo é bom demais, né? Cara, a ambientação tá bem legal A trilha desse jogo também é muito boa, tá? Tem que destacar Oh, já tava em loop Pera aí Vou deixar o loopzinho aqui Porque vai voltar Isso aí é muito legal também Quando os caras tão lutando contra a natureza, né? Pode só deixar o negócio pegar fogo também Vamos lá, mano 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 Ah, isso é muito da hora, velho Ele consegue se conectar com a força E saber a história, né Do que aconteceu ali Então a gente consegue interagir com algumas coisas Saber algumas histórias de guerra, de batalha Tá, isso é bem legal, mano O cara é um Jedi bem legal, mano Eles fizeram um bom desenvolvimento de personagem Mano, assim Jogue o primeiro Eu assisti o gameplay do segundo Mas acho que o principal recado que eu posso dar É a gameplay da higiene, tá O maior recado que eu posso dar aqui pra vocês É jogue o primeiro jogo É muito bom, tá Talvez se eu conseguir antes do lançamento Eu pegue pra jogar Agora esse mês ainda O que eu tô mais empolgado mesmo É o Resident Evil, né Mas se eu tiver um tempinho até o lançamento do Jedi Survivor Eu vou ver se eu dou um grau no Fallen Order Que é um baita jogo, né Enfim Gostou desse vídeo? Deixe seu like Comenta aí se você jogou o Fallen Order Se você lembra, o que você achou Se você jogou recentemente Também se você não jogou Vai lá, joga o Fallen Order Como eu falei Ele tá numa porrada de serviço Aí não é muito difícil você achar ele hoje Por um precinho legal Enfim É isso Tô empolgadão Quero muito BD 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 O nome do robô é BD alguma coisa E aí tem um número Será que é o BD? Não, não pode ser BD22 É um negócio assim Ai, não lembro Que raiva Vou acabar esse vídeo sem lembrar Mas enfim Deixe seu like se você gostou Se inscreve Eu estou empolgadão Pro Jedi Survivor Vai ser massa demais Tá maluco É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau